Sem perrengue, esse quadrinho, eu já passei alguns perrengues no caminho, a nossa equipe já passou vários perrengues no caminho, dependendo do local, ou atolou, ou não conseguiu voltar, o carro quebrou, cada bocada, mas uma que marcou foi na greve dos caminhoneiros em 1999, ela incluiu no dia 25 de julho de 1999, nesse dia também começava a festa do Carreteiro, lá em Guaratinguetá, muita gente deve conhecer, deve lembrar, e eu fui lá para fazer cobertura da festa, chegando lá, eu estava sabendo que poderia ter uma greve, no caminho, quando eu peguei a rodovia Dutra, eu já encontrei alguns estradeiros se preparando para fazer a movimentação, e alguns me perguntaram, você vai participar? Eu falei, eu estou indo lá para Guaratinguetá, vocês me avisam, na época, em 1999, nós já tínhamos aquele celular meio patacão, e aí o pessoal pegou o meu número para me ligar, bom, no final daquele dia não aconteceu nada, no dia 26, o que aconteceu? Não tinha quase ninguém indo para a festa para levar brindes, montar barraca, por quê? Porque os caminhos estavam todos parados, e parou, o que eu fiz? Fiquei sabendo que a coisa estava travada mesmo, voltei, larguei a festa lá, e fui lá para Jacarei, que um ponto nervoso era na Dutra, ali em Jacarei, parei ali, primeira coisa que eu encontrei, foi a turma já mobilizada, comecei a gravar para o rádio, na época, e gravando para o rádio, até então só fazia rádio, gravando para o rádio, o que que aconteceu? Isso foi em 99, já fazia rádio e televisão, a polícia chegou, batalhão de choque, até chegou lá, com aqueles escudos batendo, e eu fui gravar, gravar o áudio, que eu queria gravar e colocar no rádio, e quando eu estava gravando, de repente os caras mudaram de rumo e vieram para o meu lado, e eu fui gravando, falando e fiquei no meio, de repente eles abriram, fiquei no meio, cara, aí eu comecei a levar empurrão de monte, que eu estava bem no meio dos policiais ali, e um empurrão que eu tomei com escudo, um cara falou assim, ô careca, sai daqui, aí foi um escudo, pô, careca, sai daqui, aí o cara foi saindo devagarinho, tomei um empurrão, tapou nas costas, saí lá do meio, e de repente o caminhão de nada me recebeu muito bem lá do outro lado, porque eu estava cobrindo, aí o policial viu que, é, eu acho que eu fiz alguma coisa estranha, mas assim ficou, por que que eu me senti num perrengue danado? Porque eu achava que eu ia tomar uma porção de borrachadas aquele dia, só também empurrão, claro que marcou, mas marcou o dia, pra mim foi um perrengue que marcou pra caramba, na greve de 99. Já passou algum perrengue? Se deu bem ou não? Conta pra nós, tá legal? Pode mandar um alô, pode mandar um vídeo contando. Tchau. Tchau.